Shabbat shalom, moadim le simchá, como é que... Aí, temos várias vozes. Haguzal. Hagim, musmanim, le sasson. É, realmente, Haguzal, eu acho que vai pegar. Isso ainda vai ser grande no Brasil. Muito bem. Já foram dois dias inteiros, intensos, fazendo os nossos serviços religiosos na Sukkah. Noite de quarta, manhã de quinta, noite de quinta, manhã de sexta. É quase estranho para a gente que está aqui todos os dias na Sukkah fazer essa reza na sinagoga. A verdade é que a gente só faz essa reza na sinagoga tradicionalmente porque a Sukkah não consegue comportar todo mundo que vem à sinagoga sentados. Em comunidades menores, na verdade, se costuma fazer o Kabbalah de Shabbat na Sukkah mesmo. Mas também é estranho fazer o serviço de hoje na sinagoga, sobretudo quando a gente considera o imperativo da festa de Sukkot. Viver uma semana numa construção frágil e passageira. Simbolizando o nosso desapego do que é material, do que é perene, abraçando essa cabana temporária que, segundo a mística judaica, também simboliza a efemeridade da vida, a transitoriedade da vida. Rezar na sinagoga, um lugar tão fixo que existe aqui o tempo todo, 365 dias por ano, parece um pouco não-sucótico da nossa parte. Essa sinagoga em que a gente está representa o nosso bem comunitário mais concreto. Atesta a constância da nossa Keilah. Bem ao contrário da Sukkah, a nossa sinagoga não está aqui para a gente vir só uma vez por ano. Vocês que estão aqui sabem disso, mas muitos dos que não estão aqui não sabem disso, infelizmente. Bem ao contrário da nossa Sukkah, a manutenção desse espaço é muito mais complexa e financeiramente dispendiosa do que a manutenção da Sukkah. O que faz da nossa sinagoga uma casa comunitária que depende de cada um dos seus integrantes para continuar em pé. E ao contrário da Sukkah, não ser derrubada por uma tempestade qualquer ou ventos fortes. A sinagoga é mantida de diversas formas. Mas espiritualmente, ela é mantida pelos seus frequentadores usuais. Pelos seus rabinos, pelos razanim, professores, alunos, músicos. Fisicamente, ela depende de inúmeros outros funcionários que garantem a limpeza, garantem o retoque dos seus detalhes. Eu sempre chamo a atenção que, antes de Roshanah, o Valdir sobe aqui de uma escada gigantesca, um andame fantástico, e ele pinta de novo os Dez Mandamentos de Dourado. Aquelas pessoas que vêm uma vez por ano acham que os Dez Mandamentos estão sempre dourados. Quem frequenta durante o ano sabe que eles vão esmaecendo e o Valdir sobe lá às vésperas de Roshanah e pinta eles de novo. Depende também dos funcionários que vão garantir o perfeito funcionamento infraestrutural da sinagoga. Depende dos nossos técnicos que permitem essa transmissão, mas que também cuidam de outros tantos afazeres no nosso dia a dia. Depende dos nossos seguranças, a manutenção dessa casa depende de uma administração profissional séria e de um operacional comprometido. E, graças a Deus, a gente tem tudo isso. Ela também depende de judeus e não judeus, porque entre os funcionários também são aqueles que não são judeus. ao contrário dos hospizinhos, dos convidados da Sukká, eles não vêm só de vez em quando. Eles estão aqui o ano inteiro, trabalhando juntos por anos a fio, para que a nossa sinagoga esteja sempre pronta para receber a todos e a todas nas suas marrotas, nas suas alegrias e também nos seus momentos menos felizes, nas suas perdas, nos seus momentos de lembrança. Nas suas atividades culturais, na sua ação social, na educação do jovem pelo jovem, na nossa Hevra Kadisha, no nosso departamento de culto, no nosso conselho deliberativo, na nossa diretoria, a gente conta com um trabalho constante e firme e dedicado de inúmeros voluntários e voluntárias que dedicam grande parte da sua vida para que a SIP continue e não seja só uma Sukká passageira. É só a terceira noite de Sukkot e o Rabino já está pensando no fim da festa. Ele está pensando no Simchat Torah, com a casa cheia, muita música, muita dança, desculpem, aquele dia quando a gente encerra a leitura da Torah e imediatamente a gente recomeça em Bereshit, o Rabino aqui se pergunta, e depois de Simchat Torah, quantos vão estar no Shabbat Bereshit? Quantos vão se tornar associados da SIP nesse ano de 5.785? Não é assim tão caro, aliás, quem não é associado saiba que é tranquilo. Basta falar com a Simone, basta ligar aí durante a semana e garantir essa associação. A associação de cada um e cada uma de nós é muito importante. Cada família que se associa nos fortalece como comunidade e nos enche de certeza enquanto instituição que a gente está no caminho certo no serviço dessa comunidade. A nossa sucá vai ser desmontada em poucos dias, mas a sinagoga Etzraim, a árvore da vida, está muito bem plantada. A sinagoga Etzraim da SIP vai continuar aqui, esperando cada um dos seus hospizinhos, cada um dos seus convidados, seus frequentadores, sejam os esporádicos, sejam os assidos, seus associados e seus apoiadores. Nós vamos estar aqui para ser a casa de estudos de vocês, para ser sua casa de tefilá, sua casa de oração, para ser sua fonte de inspiração, para ser fonte de uma inspiração profunda e de uma alegria sincera. Que Sukkot seja, sim, passageiro, essa é a natureza dessa festa, mas que o espírito dessa festa e a alegria dessa festa, Zman Simchatei, na época da nossa alegria, estejam presentes com todos nós durante todo o ano. Que a nossa sucá física, essa sinagoga, não caia nunca. E que a gente possa contar com todo o comprometimento de cada um de vocês na sua manutenção, com toda a empolgação e o apoio de vocês para a contínua construção dessa casa. E que essa casa seja eternamente a nossa sucá de paz. Shabbat shalom. Moadim le simchá. Hag Sameach, por que não? Hag Sameach. E a Hã? SONSO E a Fã? E a Fã? E a Fã? Obrigado.